Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e eu vou trazer para vocês previsões da profeta Nanda, que trouxe novas visões e revelações espirituais. Eu vou deixar o contato dela aí na tela para quem quiser agendar um aconselhamento ou enviar uma ajuda no Pix dela, que é o mesmo. O contato dela é Pix e também é WhatsApp. E roda aí então essas previsões. Eu estou aqui no próximo momento e parei para falar com você. E eu falo para vocês que é algo que estava acontecendo, que é como se fosse embaixo do mar, então embaixo da terra. E muitos não está resolvido. E homens fazem sacrifício com muitas coisas para segurar, então tudo o que pode acontecer. Mas eu vejo tudo vindo e é como se fosse assim. Eu vou explicar. É algo, por exemplo, aqui está a mão. E as, como fala, não é encosta, é barranco, não é barranco. E as, quando tu vai assim pela estrada, tem essas coisas grandes, terra grande. E eu vejo todos vindo com muita fúria e andando com ele muitas águas e está a cobrir todas as teplas. Meu Deus, e estou muito triste. Porque me parece esta impressão que sinto. que as pessoas estão andando surdas ou em estado de choque porque não vê, porque não sai, porque fica aí imudidas que vão poder fazer algo, mas não vai poder fazer nada. E as mais fortes do que tive. E andam mais. Mas como lembra bem quando falei para vocês que gente, é coisa que estás embaixo da terra. É como se a terra estivesse rachando. E estás rachada. E eu não sou meteor, não estudo nada, mas o meu espírito mostra rachado em baixo dessa terra. E esta pega todo e estás a fazer marco. E estou pedindo a vocês agora, nesse momento, dar-se uma olhada a esse meu olho que estás falando com vocês. Pôr do Sul. Pôr do Sul. Mil vezes tenho falado. Pôr do Sul. E tenho colocado a mão de esta profeta e deste como se fosse uma fala diferente para que tu vejas que estou com ela. e então digo que eu vejo e que eu sei que estás a acontecer algo muito terrível. Não estás para assustar, não, de jeito nenhum, mas estás para alertar e salvar a vida de vocês. Preciso que entenda. O espírito que estás nesta profeta Nanda é de eu. E este espírito estou a dizer que ela e então estás a alertar há muito tempo. E estas cidades que ela já falaste mostraste em alguns lugares específicos também estás a assumir. Porém, não pode este povo ficar e aí. há más defesa e o homem e o tal falou mas eu não sou Deus sou espírito e estou a falar. E olha este ouro que está meu peço que esqueça aí um pouco que estás sozinho porque Deus está com você e lembre-se que eu vejo claramente coisas acontecerá e este puxa dos vídeos puxa lá e as idos dessa profeta e vê que ela falaste há muito tempo e em 2023 ando falando e muita gente está falando que ela fala porém ninguém muito ia acreditar assim que ela fala porém eu vim e estou aqui e vou dizer e estes saiam porque não mais estarás a estirar e o mar estarás balançar 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 e vá e vá e então estás preocupado com coisas matérias vai e anda longo para ir a um lugar e fica calmo porque depois tu saberás que eu estou de ajudar me perdoe mas estou profeta e estou com ela e estás defesa se vir a falar sai sai não não quero sair porque se ele está falando sai sai aí onde e eu falei para vocês que eu vejo muitas casinhas brancas cobertas e muitos lugares onde tem pestilões que estás a correr risco lembra quando falei do cavalo que ficaste um dois três quatro dias em cima da casa e este cavalo representa o povo Rio Grande do Sul esses gaúchos que são lá a força de gaúcho e inteligência e estado de gaúcho portanto entre um dois três quatro dias ou quatro semanas então todos estados já passados tá bom e eu estarei aqui e existem outras cidades que estarão tremendo e este que tremei o chão vai tremer esta muito mais forte então sabe que é tudo e eu falei não estás acreditado não estás a saber mas então eu fecho esta boca e deixo este recado a vocês e hoje estado no dia que hoje já passaram minha noite no 5 e 2024 me perdoe mas eu sou profeta e estás a orar e o senhor me pedir que Antón falasse e falasse muito bem porque isso está acontecendo deixa 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 tua opinião nos comentários deixa muito like inscreva-se aqui no canal eu vou deixar também o tiktok dela aí na descrição e até a próxima tchau tchau você já conhece o canal do vidente rodrigo tudor o link está aqui na descrição ou através desse QR Code ele que é conhecido como guru sensitivo e um dos mais influentes espiritualistas no meio dos famosos conheça agora mesmo o canal do vidente e a gente só consulta pelo contato que aparece na tela